Bom dia a todos os amigos do canal, agradecer a todo mundo que veio ontem, de ontem, quarta e quinta no nosso curso de doenças no Pomar Nossa professora Sônia, os amigos que vieram, curso nota 10, quem não veio perdeu, a gente não filmou metade do curso, infelizmente Então muita gente realmente perdeu, mas o conhecimento fica e a gente vai passar para todos vocês aí no nosso plantar em casa Mostrar um pouquinho a beleza que está aqui o quintal hoje, vamos lá Vou mostrar para vocês um giro rápido, olha só o brinco de princesa como que está Como que está bonito pessoal, aqui os beija-flores amam isso aqui Vai tudo para o plantar em casa, vou tirar um monte de muda, estaca e levar para lá Gosto de local mais ou menos sombreado, olha como é que está bonito, muito lindo mesmo Isso aqui é brinco de princesa, junto com a parreira aqui, o 572 Vou mostrar um pouco aqui na nossa orquidade, olha como é que ele corre Junto com a nossa parreira Vou mostrar para vocês aqui um giro, olha só Aqui está tranquilo agora, mas olha só uva pessoal O momento agora é começar a raliar e ensacar uva, olha Raliar, porque o cacho vai ficando durinho Se não raliar, olha o que acontece aqui, acaba murchando Essa é a verdade, ou as vezes quebra alguma coisa, mas olha de uva A Vanessa já começou a ensacar, mas tem que raliar, ela não raliou, tem que ensacar Isso aqui é só um pouquinho só, lá em cima tem muito mais Só um giro rápido para vocês, aqui a gente abriu Não é muito bom, igual eu falei, porque bate muito vento Aqui um pouco daquele, acho que é o lírio Está bonito também, muito bonito Vamos tirar ele daqui porque ele cresceu demais Aqui um hibisco também, vamos levar para plantar em casa Olha a pretinha lá no canto Mais cacho de uva, vamos lá, vamos passar o lírio aqui Mais cacho de uva, o momento é uva Jabuticaba a gente tem que molhar um pouco mais Olha lá, e lá em cima a uva, cheio de cacho de uva Lá tem Sanches, Vênus, Aurora, Vitória, Vitória E aqui tem muito mais Nossa erva baleeira aqui, começou a semente Até que enfim Essa vermelhinha, essa é a semente da erva baleeira Que a gente pode mandar Dessa forma aqui não Já vermelhinha assim sim Mas é muito pouco Aqui nossa goiabeira A produção aqui é muito gigante Mas tem um piscirídeo atacando aqui A gente vai começar a fazer aula disso Aqui eu deixei a goiaba para vocês verem Sem ensacar Olha o que acontece com ela Aqui também outra praga que está atacando Tudo isso aqui a gente deixa para aula Vou mostrar para vocês depois Aqui deu um simbídeo aqui Já está passando, já acabei nem vendo E mais uva Quase não tem uva aqui no quintal Isso aqui é o quintalzinho de casa Só na parte de baixo A parte de cima então nem se fala Mostrando para vocês aqui Olha só que bonito pessoal Aqui tem passarinho todo dia Olha o tanto de semente do fruto do sabiá Está carregado Você fica ouvindo A garranchinha lá Muita semente Então eu parei de mandar estaca Porque está no momento da semente Olha só A quantidade aqui de semente Vocês não estão vendo aqui pelo reflexo Deixa eu entrar aqui A hortência A hortência está me mostrando Olha Essa coloração E está me dizendo Que aqui está mais ou menos Uns 7 Mais ou menos 6,5 de pH Olha Um pouco azulado Diria uns 5,5 Rosado assim Eu diria uns 6 6,5 Aqui de pH Ela faz esse controle Aqui a framboesa Olha o tanto de framboesa Que tem lá embaixo O pessoal me pede muita muda E aqui já está secando Fruto do sabiá Olha a quantidade Do fruto do sabiá Aqui tem que ter passarinho Todo dia Vou até cortar a estaca aqui Eu vou levar essa semente Então para plantar em casa Jogar lá Por isso que murchou Por isso que secou Vamos lá Vamos mostrar mais Acerola pessoal Época de acerola Olha a quantidade Que já vem já Já tem que começar a colher Já vai indo para o chão Não é pretinha Você vai querer acerola Já vem um monte Agora começa a festa da acerola Tá Então ela já começa aí É isso aí Quintalzinho pequeno Tem de tudo Aqui nossa moringa oleífera Eu já vou podar E levar para as galinhas lá Olha Que cresce demais A moringa oleífera Eu sempre falo Aqui um pouquinho de coisa Para as abelhas Né manjericão Nossa orapenobes Estou esperando rebrotar Porque a gente doou muito Mandou muito embora Então tem que Já começar a esperar o galho secar Para mandar mais pessoal Aqui a gente está fazendo um teste E está um teste legal Tá Maracujá Olha Como é que está bonito Olha a florada A gente tem uma Mamangava aqui Então a mamangava Dá conta de fazer A polinização do maracujá E está vindo bonito Bastante maracujá Está aqui a Prova para vocês Aqui o nosso Pé de limão Coitado Maçã A pessoa pergunta Cadê a maçã Cadê a maçã Eu tenho que raliar também Tem muita maçã Eu quase não fico no quintal Estou sempre lá Plantado em casa Olha só Maçã Cadê a maçã Está aqui pessoal Sem ensacar Sem nada Vou dar uma ensacada Nela também Esse final de semana E o que eu queria mostrar Para vocês aqui Legal É a nossa cianinha Flor noturna Que olha Abriu Deixa eu Não quero machucar ela Mas abriu Abriu nossa cianinha Teria que ter pegado Ontem à noite Mas olha Ainda assim Dá para pegar um pouquinho Do brilho dela Vou mostrar para vocês aqui Essa é a cianinha Flor noturna Muito bonita A gente tem aqui A cianinha E a gente tem aqui A dama da noite Aqui do lado já Que também é outra flor Muito bonita Muito bonita E é isso aí Eu acho que é um giro rápido Aqui para mostrar para vocês Um pouquinho de mamão É mais uma geral rápida Aqui no plantado em casa Chá Mostrar para vocês Nossa goiaba Maracujá Cerola Uva Tudo num cantinho Eva baleira Medicinal Tudo num cantinho pequeno E Essa festa aqui Que é Brinco de princesa Vamos lá E agora Vanessa está chamando Bora trabalhar Beleza Deu a nossa hora E trabalhar Então Abraça aí Curte o canal Se inscreve E fica acompanhando Sempre a gente vai ter Uma coisa ou outra Lá no nosso plantado em casa Aqui a gente ainda Vai combinar um dia Para trazer o pessoal Aqui lá em cima Para a gente poder Aprender um pouco mais Sobre a uva Beleza Abraço para vocês Deixa eu fechar aqui Com a nossa Opa Baunilha Que também está Indo gigante Aqui Para lá Há vários tipos de uva Vários tipos de uva Tá bom Forte abraço aí E um ótimo final de semana Para todos E um ótimo final de semana E um ótimo final de semana